Vamos viajar? Louie e Cat Carrillo Vocês vão ajudando as pessoas que você vai tocar Seja parte desse time incrível Nós pedimos ao Alex e a Marlene, nossos hosts Como que esse negócio tocou sua vida? E eles disseram, nós nos comunicamos mais E nós nos desenvolvemos pessoalmente Por causa dos livros E por causa do time E por causa do sistema E o Alex falou, meu coração está aberto esse final de semana E eu disse, bom Porque quando seu coração está aberto Você pode aprender E você pode crescer E você pode educar-se a si mesmo Para que você também possa se tornar um líder É uma honra estar aqui E ter sido convidada a compartilhar com vocês Algumas das coisas são highlights do nosso negócio E coisas que nós aprendemos nos últimos anos Quando você está para baixo, frustrado Pega um livro, escuta uma fita Fica junto do seu time E fala da visão do seu futuro E fala da visão do seu futuro Onde que você vai? O que você quer desse negócio? E quantas vidas você vai tocar? Literalmente ao redor do mundo Eu tenho mais fotos para vocês Eu sempre levo meus sonhos Junto comigo na bolsa Eu sempre levo meus sonhos Eu sempre levo meus sonhos Junto comigo na bolsa Nas praias E nós simplesmente falamos do futuro E falamos acerca da visão E muitas vezes o Louis vai pegar a Crystal na escola Na Harley Davidson E ela dá um sorriso bem largo Ela diz, there's my daddy Ah, vem aí o meu pai Quando as outras mães estão pegando seus filhos Ela tem o seu pai Essa é uma foto da nossa família Aí está Vanessa, Jessica e Crystal Elas são o nosso coração Elas são a nossa vida Nós já passamos alguns pedaços com elas como adolescentes E é por isso que eu oro o tempo todo Porque você chega num ponto que não tem mais controle Elas estão fazendo as decisões próprias E tudo que você pode fazer é orar que você tem ensinado a elas bem E que elas vão fazer as escolhas certas Também quero mostrar para vocês a foto da minha mãe e do meu pai Porque muitos de vocês vieram até mim E me disse quão importantes seus pais são para você E todas as coisas que você quer fazer por eles O ano passado eu levei o meu pai para New York Ele ama os teatros E tem alguns cidadãos idosos que tocam ali naquela cidade pequena Ele gosta de cantar um pouquinho Também gosta de atuar E com os outros cidadãos idosos E eu levei ele aí para Nova York Ele tem 86 anos e foi a primeira vez em Nova York Nós estivemos aí no concierge, no Hyatt E quando ele levantava cedo de manhã, ia tomar seu café Sentado aí perto da janela, olhando o Central Park Ele estava tão entusiasmado A gente foi lá ver a Catedral de St. Patrick E aí fomos passear pelo Central Park E aí ficamos andando para cima e para baixo na Broadway E a gente viu um show diferente cada noite Nós vimos o Fantasma da Ópera E a gente sentou ali bem debaixo do Candelar E nós vimos Annie Get Your Gun E foi muito divertido E nós vimos o espetáculo de Natal do Radio City Com as garotas dançando E ele falou, as garotas do seu grupo não se parecem muito com essas E os seus olhos estavam bem abertos E eu estava ali vendo como ele estava aproveitando E foi um prazer tão incrível poder levá-lo Eu tinha lágrimas nos olhos Porque nós nunca poderíamos ter feito isso sem esse negócio E tudo eu paguei Depois que voltamos para casa Eu liguei para ele E ainda ficamos conversando sobre todo o divertimento que tínhamos juntos E eu mandei para ele um monte de fotos E vídeos que a gente tirou E sabe o que ele disse para mim? Quando é que a gente vai voltar para Nova York outra vez? Então eu tenho que voltar para casa agora Para levar ele para Nova York de novo Para ele ver o Rei Leão É um sonho no meu coração Todo ano nós levamos a Crystal Levamos a Crystal para ver o festival de Natal do Mickey Na Disney World na Flórida E aí traz os amigos dela todos E aí a gente chama os distribuidores que moram ali na área Para trazer todos os filhos E a gente caminha ali pela rua principal da Disney World E eles tem ali o show de neve Na Flórida É incrível E aí a gente vai nos carrocês Nas montanhas russas E a gente se aproveita tanto, tanto As pessoas têm uma fome incrivelmente profunda Para se conectar Quando você se conecta com as pessoas Coisas mágicas acontecem Você entende isso? O sentimento que nós temos pela nossa família O sentimento que nós temos pela nossa família E nesse verão passado Nós tivemos três férias Uma atrás da outra Com as nossas três filhas O Lou e eu Falando, rindo Se conectando um ao outro Você tem que desenvolver isso com sua organização Comunicação é a chave E nós temos sido tão abençoados Levar nossas filhas Durante onze anos agora Para o Havaí de primeira classe E é uma benção tão incrível E eu nunca penso nisso com uma coisa qualquer Eu aprecio cada momento E eu sempre olho para o Lou e digo Obrigado por nos trazer aqui Obrigado por ter construído esse negócio Obrigado, meu amor Por tudo que você tem dado à nossa família Não simplesmente por ser capaz de viajar o mundo inteiro Mas não simplesmente ler o livro de geografia Mas estar lá Mas a maneira que ele se comunica com nossas filhas Você sabe que a minha filha mais velha é Vanessa Tem 22 anos agora E quando ela liga Ela sempre diz Onde está o papai? Ela pergunta para ele tudo E o relacionamento que eles têm desenvolvido Realmente toca o coração de uma mãe E eu acredito que é por causa desse negócio Que ele aprendeu a se comunicar assim com ela E eu agradeço a Deus por isso Eu desafio vocês Para ir com muita confiança na direção dos seus sonhos E você possa viver a vida que você sempre sonhou viver Para você Para seus filhos E seus pais Aqui está o Louie Deus abençoe vocês Muito obrigado Muito obrigado Então como é que vocês gostaram dos sonhos? É gostoso ouvir essas coisas, não é? Tem sido uma vida maravilhosa desde mais ou menos 1988 Mas eu preciso contar para vocês a respeito de 1982 Porque entende, você tem que trabalhar para realizar seus sonhos Hoje em dia a vida é tão boa que quase não dá para acreditar Vocês usam quilômetros ou milhas aqui? Quilômetros A nossa propriedade tem medidas de 1,6 quilômetros de perímetro Cada lado Nós compramos uma península ao norte do Disney World Da entrada, da estrada, até a nossa porta tem 1 quilômetro Nós temos aproximadamente 3 a 4 quilômetros de água Nós temos uns 3 a 4 quilômetros só de frente para o lago, para a água Eu reformei a minha sala de estar e também a cozinha Só para reformar esses dois cômodos nós gastamos 200 mil dólares Esse é o começo do projeto, agora tem outras coisas para fazer Só para fazer a parte ao redor da porta principal de entrada vai custar uns 60 mil dólares Nós temos gente nos ajudando o tempo todo, o tempo integral Porque nós temos 50 cabeças de gado naquela propriedade São vacas fêmeas Elas são chamadas vacas mãe nos Estados Unidos São da raça Black Angus Temos muitos cavalos também E cavalos para as meninas também Nós temos um empregado tempo integral tomando conta disso Porque não sou eu que vou cuidar das vacas Eu só gosto de vê-las no pasto, na distância, está ótimo Nós temos muitas coisas E por falar nisso, tudo pago a dinheiro Eu não empresto dinheiro para comprar nada Mas em 1982 Nós começamos o nosso negócio Nós tínhamos 9 tijolos de construção E eu comprei 3 vigas de madeira 2 x 12 Que são 2 polegadas por 12 Tinha comprado um calculador Que tinha me custado 3 dólares e 95 centavos A minha casa tinha mais ou menos uns 50 metros quadrados Eu guiava naquela época um Datsun de 1975 Carro japonês Que já tinha mais de 200 mil quilômetros nele Eu não tinha dinheiro nenhum Eu não tinha credibilidade nenhuma Eu não tinha autoestima Eu não tinha nenhum sentido de valor próprio Eu estava quase falido Eu era solitário, evitava as outras pessoas Eu era introvertido Eu não gostava de pessoas ao meu redor E eu entrei no negócio por puro acidente Não tinha nada Eu queria dizer para vocês A respeito do começo um pouquinho Porque, entende, você pode estar no seu começo Eu também fui um rapazinho quando era pequenininho E eu sonhava também Eu gostaria de poder dizer para você Que eu vim de uma família muito legal, muito chegada Eu nasci em Nova York Quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe faleceu Eu não tinha nenhum irmão ou irmã Minha mãe tinha 26 anos de idade naquela época Ela morreu em 1951 E eu tinha 4 anos de idade E meu pai era um garçom Nós não tínhamos dinheiro Nós morávamos no lado errado da cidade, sabe como é? Em um prédio alto Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar Eu vendia jornais nas esquinas da cidade de Nova York Com 16 anos de idade, eu consegui um emprego de maior responsabilidade, mas também vendendo jornais Eu passava o dia inteiro na escola e depois que saia da escola, continuava trabalhando o resto do dia Com 17 anos de idade, eu conseguia um emprego de maior responsabilidade, mas trabalhando no aeroporto Com 17 anos de idade, eu conseguia um outro emprego Agora, eu não só vendia jornais, como trabalhava no aeroporto também E eu era um rapaz forte Então, o outro trabalho que eu tinha era carregar aviões Com mercadoria, eu fazia isso à noite Então, eu passava o dia inteiro na escola Depois da escola, eu saia vender jornais E à noite, eu ia trabalhar no aeroporto Chegava em casa no fim da noite, de manhã, ia para a escola E todo o dinheiro que eu ganhava Eu dava para o meu pai Para que eu pudesse ajudar com a manutenção da casa E do dinheiro que eu dei para ele Ele me dava uns 5 dólares por semana Desde que eu tinha 14 anos de idade Desde esse tempo, eu já comprava minhas próprias roupas Nunca ninguém me deu nada Você nunca vai encontrar uma colher de prata na minha boca Quem sabe alguns de vocês se relacionem com isso Talvez haja pessoas aqui que cresceram numa casa grande Com muito dinheiro em volta Mas eu passei fome minha vida toda Eu passei fome a minha vida toda Desde que eu era pequenininho, eu era um sonhador Eu nunca estava satisfeito com nenhum emprego Eu só estava procurando a oportunidade, nada mais Eu não tenho lá muito treinamento formal, educação Hoje eu emprego as pessoas que têm bastante educação, bastante escola Eles têm o estudo Eu tenho o dinheiro Essa é a ideia O que você vai fazer com a sua vida nos próximos 5 anos? Você entende o que é perseguir um sonho? Você entende o que é nunca, nunca desistir de seus sonhos? Você entende o que é nunca permitir nenhum ser humano tirar de você o seu sonho? Você entende o que é ter uma mente positiva forte a respeito de seus sonhos? Você precisa entender essas coisas ou aprendê-las, ou um ou outro? Você entra no negócio com essa força mental ou você vai ter que desenvolver essa força mental É essa que faz a diferença entre conseguir sucesso nesse negócio ou não conseguir Você não pode ficar sentado anotando, você tem que fazer Do que você tem medo? Do que você tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa Eu nunca conheci alguém que entra nesse negócio Que esteja completamente preparado para construí-lo Esquece Porque esse negócio para a maioria das pessoas é desconfortável Foi para mim Foi para todo mundo que eu conheço Por que vocês acham que levou um ano para eu chegar a mil pontos? Tem gente que chega a 21% em 3 meses Para mim levou quase 3 anos Mas algumas dessas pessoas acabam sentando e parando de construir Eu nunca parei Você não tem que ser rápido Você só tem que chegar lá E eu quero agradecer vocês por terem convidado a Kathy e eu para o Brasil O melhor ainda está por vir Coisas maravilhosas vão acontecer nesse país É um país maravilhoso E é gigantesco É tão grande É incrível As suas maiores cidades, como por exemplo São Paulo São maiores do que alguns países inteiros Vocês tem tanta gente aqui Vocês tem tanta gente boa aqui Que vai ser grande no Brasil com a internet Então vai ser muito grande no Brasil com a internet E eu estou tão contente que você está aqui Muito obrigado por nos convidarem Deus os abençoe a todos Tchau, tchau